A calda bordalesa hoje, então aqui a bomba de três pistão com duas saídas, mas vamos usar só uma. Motor de três CV e vamos colocar agora o ZPI. Vamos preparar, a calda bordalesa já foi previamente preparada, já está em descanso desde ontem. Primeiramente colocar os ZPI, e aqui também, lembrar que nós temos um reservatório ali de 200 litros, então deixamos ali a água mais ou menos pela metade. A colada de quatro prensa, então... E agora vamos misturar esses quatro cobre com a água. Vamos misturar mais ou menos 200 litros, aproximadamente 180 litros. Aqui tem umas quintas gama, nosso canto tem mais ou menos 200 litros, mas não está aqui. E aqui ele está circulando, veja que ele está circulando, ele está circulando aqui. É uma pressão de 280 litros mais ou menos. Vamos manter bem o nosso negócio. Agora vamos até interá-los entre 200 litros, mais ou menos 180 litros. O reservatório agora já está cheio. Está cheio, então agora vamos para a pulverização. Aqui ó, nós temos uma tubulação que vai pela roça, então temos três bicos. E aqui um bastão com duas saídas. E nós vamos fazer aqui em diagonal. Não dá para fazer assim as partes. Vamos lá então. Mais ou menos de 40 ou 60 litros. Vamos para fazer assim. É claro que ele não tinha muita lavagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.